É DJ Lourão, tamo junto, MC Tipoca na voz, tá ligado que sabe quando a mulher tá naqueles dias É nesse momento que ela precisa de carinho, aí tu mete a cara na buzeta sangrenta Suja o nariz e a boca de sangue, olha pra ela e fala Agora me chama de palhacim, 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 palha, 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 palha assim É DJ Lourão, tipo assim ó Amor, prazer a dois, para de mironga Aqui no complexo é duas curta e uma longa, duas curta e uma longa Olha o barulhinho, rock-t-pock-t, rock-t-pock-t, rock-t-pock-t Tum-dum-dum-dum, tum-dum-dum-dum, tum-dum-dum-dum-dum-dum É, mas o último sucesso foi aquele, hein, tá ligado? Ó, só vou te pedir uma coisa, bunda, bunda Tamo junto e misturado, DJ Lourão, 2019 tudo nosso, hein Vamos que vamos pra cima, enquanto MCs produtora Bum!